Em 1993, assustado com o crescimento da monarquia, o presidente Danuar Franco retirou de seu escritório, no Palácio do Planalto, o quadro do imperador Dom Pedro I do Brasil, para exorcizar o crescimento monárquico. Isso foi contado pelo jornal italiano La Repubblica, em 31 de março de 1993. Naquele mesmo ano, quando o plebiscito que poderia ter restaurado a monarquia, muitas pesquisas informais, realizadas após palestras e debates, indicavam a vitória da monarquia. No entanto, as oficiais apontavam que ao menos um quarto da população iria votar pela restauração. Mesmo diante de todos os empecilhos, a começar pela cédula mal formulada, passando pela antecipação do pleito, Com uma mudança da data de 7 de setembro, dia da pátria, para 21 de abril, feriado de Tiradentes, e tantos outros que geraram desigualdade de posições, A monarquia recebeu 13,4% dos votos válidos. Uma vitória moral, após mais de 104 anos de silêncio imposto aos defensores do regime monárquico.